Estou aqui no Pingo Doce de Arcozelo, aqui num posto público ligado à rede MOBIÉ e vou pôr o carro a carregar. É a terceira vez desde que tenho carro de 10 a 3 anos e meio que carrega num posto público da MOBIÉ. Tenho vários cartões aqui para carregar na rede pública da MOBIÉ, ainda tenho a aplicação da Via Verde. E eu agora vou entrar na aplicação da MOBIÉ e vou mostrar qual a opção a escolher. Estou aqui no posto de Arcozelo, então vamos ver aqui na aplicação da MOBIÉ. E aqui, vamos ver aqui. Portanto, nós temos aqui dois preços para o Type 2 e para o CCS. O CCS 2 é o mais rápido de todos. Portanto, aqui temos um custo de 1.000 por 8,44€ para um intervalo da bateria entre 20% e 80%, mas eu tenho 26%, portanto vou só fazer aqui um pequeno intervalo. 26% Considerando aqui, e pronto, temos 7,60€ da bateria. Portanto, aqui está, 7,60€. Vou carregar aqui na CCS 2, eu recomendo essa tomada. E o que eu vou fazer, vou ver aqui os preços. Vou puxar aqui para baixo. E portanto, eu tenho aqui, perigo elétrico que dá 6,83€. Portanto, eu vou optar pela perigo elétrico. O ponto é esse. O que eu tenho aqui é o Type 2, CCS e o Chai do Moro. O Chai do Moro nunca aplica a Tesla, portanto, eu posso carregar este aqui no CCS. Escolhi a Prius. Ser mais barato do que acabou de fazer. Primeiro, vou abrir a porta do carregamento. Vou pegar no CCS 2. E vou colocar aqui, ligar, conectar com o carro. E agora, aqui temos o carro conectado. Iniciar, afiço o voetor. Verificando. Autoridade de carregar. É a preparação. Vai estabelecer a comunicação com o leículo. E está aqui para carregar. Está a carregar 27%. E, portanto, carregar até aos 80%. Aqui temos o carro a carregar. Está a carregar a uma potência de 45 kilovatts. Portanto, tem um limite de 80%. Já está nos 30. Demora 35 minutos. Não é tão rápido como os supercarregadores da Tesla, que conseguem carregar três vezes mais rápido. No meu standard range, eu consigo carregar a potência de 150, mas não estou sempre a carregar a potência de 150. Mas pode chegar a um pico de 150. Nos carregadores com a potência máxima de 150 kilovatts. Os novos, os mais recentes, os chamados supercarregadores V3, já carregam, no meu caso, a 170 kilovatts de potência. Temos aqui o carro a carregar, já vai com 10 minutos de carga e já estamos nos 42%. Quando começamos, nos 26%. Está a carregar a potência de 147 kilovatts. Aqui temos 24 minutos a carregar a potência de 148 kilovatts. A potência máxima de 50. Aqui no porto, já está nos 35%. É uma questão de mais 15 minutos. 10, 15 minutos. E chega a 80. A carga está praticamente a terminar. Quando chegar aos 80, supostamente, vai parar. A carga está nos 35 kilovatts de potência, porque à medida que a carga vai finalizando, o ritmo de carregamento vai diminuindo. Carregamento finalizado. Aí está. E pronto. Tirar. Como podem ver, não se sabe qual é o valor que se pagou. Efectivamente, só se sabe na previsão. Porque aqui, supostamente, deveria aparecer aqui qual foi o valor que eu paguei. Aqui temos o carro nos 80%. Ali dizia 79, mas aqui temos 80% de carga. E assim, está a finalizar este vídeo de como carregar na Moby-E. De facto, é lamentável não saber, no final da carga, o preço que realmente se pagou. Previsto, estava previsto 7,60€, mas eu vi ali algo que não me agradou, que foi 11 cêntimos por minuto. Isto é uma informação que aparentemente não estava ali na Mio. Mas, só quando receber a fatura da Prio, é que vou saber quanto é que realmente me custou esta carga. Eu, quando vou a um supercarregador da Tesla, eu consigo saber, logo no imediato, no final, quanto é que me custou a carga. Quando viajo nos carregadores em Espanha, França, Alemanha, também consigo saber, no final da carga, quanto é que me custou a carga. E quanto é que eu vou pagar. Aqui na Moby-E, pronto, as coisas são como são. E, portanto, há algo que tem que mudar. Isto não me parece que seja realmente transparente. Não acho correto. E, pronto, mas é o que temos. Espero que, no futuro próximo, as coisas mudem. Mas, confesso que gostava de saber quanto é que me custou esta carga. Até ao próximo episódio. E, obrigado por terem visto o vídeo. Comentem. Façam like. E divulguem este canal aos vossos amigos e a todos aqueles que estiverem interessados em adquirir um carro elétrico. E aí E aí Obrigado.